Vamo Eu quebrei, eu to pulando pra ir nessa direção ai Eu vou pela frente Tá aqui, já me pegou, tá na escada Entendeu não ai? Na escada Ah, me pegou velho, vem, 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 Wilson Mano, filha da puta Aminhadaço, vai Boa, boa Me resgata ai, Wilson Pera ai, fica você ai primeiro É, eu to mais cagado Valeu